Olá, pessoal! Bem-vinda, bem-vindo ao canal Mostro Tarô, você não chegou aqui por acaso. Vamos abrir uma mensagem pra nossa semana. O que pode acontecer nessa semana? Estou com Tarô, baralho cigano. Então, você não chegou aqui por acaso, vamos abrir uma mensagem. E antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, apoie esse trabalho. Então, a gente vai trazer uma mensagem coletiva, faz os ajustes para a sua situação. O que pode acontecer nos próximos sete dias? Lembrando que isso pode servir como um aviso também, né, sobre atitudes a serem tomadas. Não é uma previsão fechada. Se concentra, pedimos licença, espiritualidade. Que essa mensagem possa auxiliar no seu caminho. O que pode acontecer nessa semana? Que fala sobre um trabalho material, sobre uma energia de prosperidade que está sendo trabalhada, desenvolvida. Ainda não há domínio desse elemento, mas é um trabalho que está sendo feito de uma forma, assim, muito cuidadosa. Então, os frutos parecem ser bons. Nossa, interessante. Sai uma energia de terra aqui bem forte, porque sai o príncipe de ouros, o cavaleiro de ouros. Então, diz que vai ser uma semana de muito trabalho. Isso pode acontecer nessa semana. Você perceber que tem muito trabalho aí para fazer, mas os frutos, a colheita, parece ser promissora. Então, você pode perceber isso nessa semana. Então, a nível material, a nível de saúde, e a outras áreas que você se dedicar, que você está esperando um resultado material, isso pode vir para você nesses próximos sete dias. Aí, diz assim, que o principal também que você vai ver, que vai ser trabalhado, é um sentimento, o medo da derrota. Fala para você meditar e perceber que esses medos são irracionais. Então, eles não refletem a verdadeira realidade. E para essa colheita ser propícia, você vai ver que você talvez precise trabalhar essa energia aqui. Então, não é mal, né? Todo caminho tem seus desafios. A princesa de espadas, o seis de copas. Ah, e o dois de copas. Gente, então está falando também de uma energia de amor aqui. Em relacionamentos, pede para tomar um certo cuidado, para não ser agressiva nas palavras. E, ao mesmo tempo, você conseguindo se colocar, você vai ter, assim, uma colheita, porque isso saiu dentro desse contexto, né? Dessa colheita material, que pode ser também uma colheita emocional. Talvez de padrões que você já rompeu, alguns ideais que foram mudados aqui, nesse caminho também, para você viver o amor. Seja viver o amor consigo mesma, o seu amor próprio, se você está numa fase de estar consigo mesma, consigo mesmo, ou num relacionamento. Então, diz que aqui é importante trabalhar o medo da derrota. Pode ser que nesses próximos sete dias, uma semana, você veja desafios nesse sentido, mas que você vai estar conseguindo lidar. E percebendo que, quanto mais você trabalhar esses desafios, você vai ter uma colheita no campo amoroso. Então, pode falar, assim, de estar num relacionamento legal, que você se sinta completa, completo, de alguma forma, nada é perfeito, mas em algum aspecto do campo emocional, você vai ver que vai ter uma reciprocidade, uma troca, inclusive física, legal aqui, com seis de copas, cavaleiro de ouros em cima, toda essa relação com receber algo. e aqui diz que tem, como eu disse, desafios também, de você se libertar de certas coisas, você vencer, por exemplo, uma certa imaturidade, que às vezes pode estar refletida no outro, aí você vê no outro, aí você fala, como o outro, ou a outra é imaturo, mas às vezes, isso pode ser um reflexo seu, e quanto mais você melhorar isso, você vai ver que os frutos vão ser ótimos. Vamos só abrir uma carta aqui do Baralho Cigano, para complementar essa mensagem, do que pode acontecer aqui nos próximos sete dias, uma semana. A carta da casa, bem interessante. Pode ser que você esteja vivendo um momento de conexão com a sua própria casa, e também fala sobre a sua morada interior, você encontrar uma paz aqui, cuidar da sua casa, do lugar que você mora, mesmo que não seja a sua casa própria, é o seu espaço, é o seu lar, então faça desse lugar um lugar aconchegante, harmonioso, isso vai te auxiliar nessa semana, e pode ser que você veja essas energias aqui, que eu falei, se manifestando na sua casa mesmo. eu recebo nos comentários para você ativar essa energia, mostrar para o universo que você está receptiva e receptivo a receber esses acontecimentos aqui, nos próximos sete dias. quem quiser agendar uma leitura particular pode entrar em contato, se você quiser aprender a ler o tarot, você pode conferir o meu curso, e me acompanhe no Instagram, mostro tarot, para mais conteúdos como esse, para você acompanhar outros trabalhos que eu faço também. Então, muito grata, ótima semana, até mais!